A infraestrutura rodoviária está deteriorando. O aumento do tráfego e cargas pesadas está acelerando esse processo. Anualmente no mundo são investidos mais de 100 bilhões de dólares americanos para manter as estradas funcionais e seguras. Visando o equilíbrio orçamentário, os governos estão procurando usar os programas de preservação do pavimento. A reciclagem a quente em situ é um método econômico e responsabilidade ambiental que conserva os recursos não renováveis como agregado e betume. A tecnologia avançada de reciclagem a quente em situ pode economizar 35% em custo e 50% em tempo, se comparado com fresagem a frio e recapiamento com assalto novo. Os resultados dos projetos que utilizaram a tecnologia da Martec provaram que a super recicladura AR2000 pode reproduzir pavimentos que atendem ou superem as especificações da produção de pavimentos com a nova mistura assáltica quente. A AR2000 pode reciclar 100% do pavimento assalto deteriorado e é capaz de reciclar todos os tipos de mistura assáltica sem danificar o ligamento assalto ou agregado. A Martec Recycling Corporation, situada no Canadá, tem desenvolvido a tecnologia mais avançada do mundo em reciclagem a quente em situ, que é reconhecida pelos governantes e indústrias da área. O equipamento de automotor AR2000 é composto por duas pré-aquecedoras, uma pré-aquecedora fresadora e uma pós-aquecedora secadora misturadora que trabalham junto com uma pavimentadora e compactadoras. O superior desempenho do equipamento AR2000 foi marcante para distribuir patentes internacionais. O sistema de aquecimento de ar quente está instalado nas quatro unidades do AR2000. O ar é aquecido aproximadamente a 700 graus Celsius em uma câmara de combustão abastecida a diesel e dirigido para uma série de distribuidores que irão soprar o ar diretamente sobre o pavimento. A alta velocidade do ar quente e o baixo nível de aquecimento infravermelho asseguram na superfície do pavimento um aquecimento uniforme. As duas unidades condutores de pré-aquecimento operam em linha e delicadamente aquecem e amaciam o pavimento assalto deteriorado. O ar quente utilizado é aspirado de volta ao sistema mantendo eficiência de 50% da alta combustão se comparado com o equipamento de reciclagem a quente em círculo de seus competidores. A terceira unidade, chamada de pré-aquecedora-fresadora, aplica um aquecimento adicional que permite que a frezadora facilmente desprenda e freze a quente o pavimento amaciado em uma única passagem. O dispositivo automático controlador de profundidade tem a capacidade de frezar o asfalto quente na profundidade desejada. Os tambores de frezagem podem ser ajustados para trabalhar em uma largura de 3,2 a 4 metros. Aqui está a demonstração da função exclusiva da quarta unidade do equipamento AR2000 após aquecedora-secadora-misturadora. Para atender as especificações do cliente, nesse estágio, novos materiais com uma mistura adicional e rejuvenescedores podem ser adicionados e misturados junto ao asfalto reciclado para segurar um produto final com qualidade máxima. Afim de obter uma mistura contínua e expor a mistura asfótica desprendida, esta unidade usa uma série de dispositivos patenteados com uma combinação de ar quente e baixo nível de aquecimento radiante. O processo de pós-aquecimento e secagem, junto com o sistema patenteado de aquecimento, assegura um aquecimento completo e uniforme de material reciclado, enquanto providencia também uma oportunidade final em remover a umidade em excesso. O material reciclado, que alcançou a temperatura desejada, é então recolhido da superfície do pavimento para uma esteira rolante e transferido para misturador de alta qualidade, onde a qualidade do produto final é assegurado quando o material reciclado e o novo são perfeitamente misturados. Do misturador, o material é transferido para o funil da pavimentadora ser espalhado. Para o retoque final, rolos de pneus com pressão variável e de chapa vibratória cuidam da compactação. Reciclando a uma profundidade de 50 milímetros, a velocidade de trabalho da superrecicladora R2000 varia entre 2 a 6 metros por minuto, dependendo da estrada e condições climáticas. Com a tecnologia de reciclagem a quente em situ, o material reciclado é termicamente integrado com a base de ligação da camada e nenhum revestimento de deterência é requerido. Com o pré-planejamento e um projeto adequado, a reciclagem a quente em situ pode ser usada para melhorar as propriedades importantes da superfície, tais como a qualidade do percurso, inclinação e perfil transversal, resistência de deslizamento e preservação de geometria. O R2000 opera em uma única pista para minimizar a interrupção do tráfego e os carros podem trafegar uma ou duas horas após a compactação. As economias de custos substanciais, a alta velocidade, o desempenho da qualidade e a conservação dos recursos naturais asseguram o futuro da reciclagem a quente em situ. O equipamento R2000 da Martec pode operar em qualquer lugar do mundo. É rápido, seguro, a custo eficiente, livre de emissão e produz uma excelente mistura salto-caquente. Na Martec, nós acreditamos em rodovia sustentável.